Estação TJ informa O Poder Judiciário de Mato Grosso está atuando em regime de teletrabalho no período de 24 a 31 de janeiro em decorrência do alto grau de transmissão da variante Ômicron, do vírus da Covid-19 e do vírus da influenza H3N2. Nesse período, todas as unidades judiciárias serão mantidas em pleno funcionamento de forma remota e o atendimento aos advogados, advogadas e à população será realizado por meio dos canais disponibilizados no portal do Tribunal de Justiça. Também ficam suspensos os prazos dos processos físicos e híbridos tramitando regularmente os processos eletrônicos. Atualmente, a esmagadora maioria dos processos na Justiça Estadual tramita pelo processo judicial eletrônico. Conforme a portaria que determinou o teletrabalho, haverá nova deliberação quanto ao retorno das atividades presenciais em reunião a ser realizada no dia 31 de janeiro, quando será observada a evolução do cenário pandêmico no Estado. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos. A Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos. A Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos. A Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.